Meu nome é Luciano, sou da Wrent Aluguel de Máquinas, sou de Santo André, São Paulo. Wrent é uma empresa de aluguel de máquinas e equipamentos destinado para a construção civil. Nós alugamos todos os tipos de equipamentos que são necessários para fazer uma obra ou algum tipo de serviço. Nossos clientes são empresas que utilizam nossas máquinas para poder fazer o produto final, que seria construções. E também atendemos a pessoas físicas, que querem fazer o seu próprio, faça você mesmo. Até a pessoa que quer fazer um serviço na casa dele, que não quer contratar ninguém, ele aluga uma máquina nossa e faz. O que eu venho buscar aqui é o know-how dos tubarões na área de franquia. Eu acho que não vai ser fácil, mas eu acredito que eu consiga pelo menos um para poder seguir nesse caminho com a gente aqui. O próximo empreendedor veio treinado e parece estar com os números na ponta da língua. Olá tubarões, meu nome é Luciano, sou sócio fundador da Wrent, aluguel de máquinas. Imagine que você tem sua casa um quarto para fixar na parede e para isso você precisa de uma furadeira. Não faz sentido nos dias de hoje você comprar uma furadeira, basta você alugar a furadeira. E é aí que entra a nossa empresa. Eu estou no ramo de rental desde 1995, mas foi em 2008 que eu abri a minha empresa. O ramo de negócio de locação de máquinas vem sempre em franco crescimento. Mas nesses últimos dois anos, com a pandemia, explodiu. E nós tivemos um crescimento de aproximadamente 60% em nossa empresa. Pensando nisso, nós resolvemos replicar nosso modelo de negócio e franquear nossa empresa. Para isso acontecer, eu busco um smart money de 195 mil reais, que corresponde a 30% da nossa franqueadora. Então, tubarões, quais de vocês querem vir alugar com a gente? Conta um pouco para a gente, uma empresa de 14 anos, como você bem colocou. Antes disso, tem um brinde do lado de vocês, que obviamente não é uma furadeira, que aí estaria sendo... Pesado. O meu está pesado, hein? Seria sendo contra o meu próprio negócio. Mas é a materialização do que eu estou falando. Olha! Esse veio preparado para brindar. Esse já é para o nosso brinde, é? Exato. É. Conta um pouco de faturamento e qual o foco que você dá, todo tipo de máquina que você oferece. É, veja só. Essa linha é voltada para a construção, tá? São aproximadamente 20 tipos de máquinas diferentes. Em 2019, o faturamento nosso foi de 1 milhão, ano. 2020, 1 milhão e 320. 2021, 1 milhão e 700. E agora, até maio, 750 mil. Onde vocês estão hoje presentes? São Paulo. E a tua ideia é expandir como franquia? Sim. Agora, quanto custa o estoque mínimo de máquinas para você começar o negócio e faturar isso que você fatura? A loja tem várias formatações, eu vou me apegar, aqui eu estudei... É, fala o seu formato, que é o mais importante. É, o formato que nós precisamos é uma loja, o valor inicial é de 450 mil, tá? Isso em máquina? Não, em máquina são 320 mil, mais a taxa de franquia, mais a reforma de ponto do imóvel e mais o veículo, tá? O ponto de equilíbrio está em torno, entre o quarto e quinto mês. Mas qual é o faturamento para dar isso? 70 mil reais. Tá, e o lucro líquido? 30%. Qual é o faturamento da sua unidade, piloto? A minha unidade fatura 150 mil reais hoje. Você não acha pouco, 150 mil, pela sua experiência e tempo no mercado? Por que você fatura tão pouco? Ou o que você precisa para faturar mais? Vamos lá. Eu estou em São Paulo. O meu maior player está em São Paulo também. Ele tem, só em São Paulo, na região de São Paulo, ele tem 15 lojas. E mesmo assim, eu faturo, o modelo de negócio dele é o top para chegar no faturamento que eu estou. E qual que é o diferencial? Então, você falou que tem um grande player, que tem 15, e por que um cliente vai escolher você e não ele? Aí vem know-how. A gente tem, eu trabalho desde 1995. Não, tudo bem, eu preciso que você destriche o seu diferencial para a gente entender com quem a gente está enfrentando. Porque você está falando de enfrentar alguém que tem 15 lojas. Tá, quem tem 15 lojas, ele, por exemplo, ele aluga para você um período fixo. Ou é um a sete dias. Eu não, se você quiser para dois dias, eu te alugo para dois dias. Então, o seu diferencial está na flexibilidade. Também. Se você quiser, por exemplo, alugar uma máquina daquela lá com um disco, para fazer um corte, ele vai te querer te vender o disco. Eu alugo o disco. Deixa eu te perguntar uma coisa. As suas máquinas são novas ou em bons estados? Porque eu também aluguei, como você falou, eu aluguei também esses produtos para uma obra minha. E as máquinas chegavam tudo velha, quebrada. Esse é outro diferencial nosso. Tudo complicado, né? Eu não sei de quem que alugaram. Eu achei o serviço péssimo. Isso é um problema muito recorrente nas locadoras de máquinas. Toda máquina que retorna de locação, ela passa para o setor de limpeza e de manutenção. Toda máquina, tá? E qual é o prazo que você repõe uma máquina e elimina uma antiga? Uma betoneira, por exemplo, que é o pãozinho da locadora de máquina, em dois anos. Dois anos só? Ah, é. Betoneira, ela mexe concreto. Não, sei, pô. Estou com uma dessa alugada há seis meses na minha casa, muito mais. Quanto custa uma betoneira? R$4.500. E a quanto você aluga? R$390,00 por 30 dias. Ô Luciano, eu gosto muito do teu negócio. Agora eu enxergo que falta um pouquinho de energia e know-how em algumas áreas, se você quer ser um franqueador. Falta ainda um caminho para você percorrer com esse know-how, para poder replicar o seu negócio? Eu estou fora. Tudo bem. Bom, Luciano, acho que ficou muito claro que você tem um concorrente muito grande e que você veio buscar aqui um investimento para conseguir superar isso, para conseguir bater de frente com isso. E eu não sou a shark certa para isso, né? Eu não consigo te ajudar a bater de frente com isso. Eu gostaria de ter escutado algumas coisas um pouco mais maduras aí do teu lado. Então, por isso, eu estou falando. Tá, ok. Mas eu vi um interesse em outros sharks aqui. Eu senti também. Então, já vou até dar o meu parecer no negócio. E obrigado pelo vinho. Eu, com certeza, Luciano, vou ser seu cliente. É, né? Porque ele está gastando muito mais. Minha obra é infinita. Ele vai chegar lá e vai demitir tudo. Eu aprendi uma coisa da minha obra. A obra você não termina, você desiste dela. É o que acontece. Eu estou quase nesse momento. Mas eu não me vejo acelerando o teu negócio. Por esse motivo, eu estou fora. Mas parabéns pelo teu negócio. Luciano, você sabe o que está pegando aqui, cara? Vamos lá. De verdade, assim. Eu senti você com 14 anos. Eu precisava de você aqui voando, cara. Eu vou te explicar o porquê. Você falando de software, você falando dos seus diferenciais. Apaixonado pelo setor e pelo negócio, eu já estou desde sempre. Ok. Mas você não me fez brilhar os olhos. Entenda isso, cara. Então, por esses motivos, principalmente essa falta de um encantamento, de uma paixão à primeira vista aqui, eu estou fora. Entendi. É, pegando essa linha, eu até fiz algumas provocações, né? Claro. De equipamento, de coisas. Você poderia ter expandido isso, né? Você levar uma franquia ou vender uma história de uma franquia, de uma loja que a referência é a sua e ela está limitada em algumas coisas. Você está em São Paulo com um mercado gigante. Eu acho que é difícil você encantar um franqueado, né? Uma pessoa botar 500 mil reais para alugar 100 mil, para ter lá 20, 30 mil reais por mês de retorno. Quer dizer, quantos anos ele vai demorar? Então, existe hoje... Não, retorno é em torno de 20 meses. Pois é, mas eu não acho que ele vai fazer 100 mil se você está fazendo 150 depois de tantos anos, entendeu? Não, mas ele faz porque, veja só, você tem que exercitar na cabeça de vocês que o estoque ele compra uma vez só. Mas ele tem a manutenção, ele tem uma série de coisas, né? Ele tem a manutenção, mas a manutenção não representa você comprar a máquina novamente, tá? Esse tipo de negócio, ele é autossustentável. No final do ano passado, eu ia abrir uma unidade em Jundiaí. E eu não abri justamente porque bombou. Foi demais. Eu tive que contratar funcionários. Falei assim, pô, não adianta a gente ficar abrindo loja, eu abrindo loja. Eu tenho que replicar o meu modelo de negócio. E o que está faltando para você, já que você tem uma empresa fazendo isso? Não, apenas tempo, porque nós começamos agora. Não, mas o que você vem buscar aqui, já que você já tem tudo isso sendo feito? O que você espera de um shark aqui no programa? Pô, eu espero que você me auxilie a fazer isso e que nós façamos juntos. Eu não quero dinheiro. Se fosse dinheiro, eu pegaria no banco. Eu venho aqui pegar o know-how de vocês. Então, estou colocando para vocês números. Você volta comigo. Que são da minha empresa que você consegue... Você tem que tentar? É um... Você dá um minutinho para a gente, por favor? Vontade. Estou provocando para ver se o cara reage, parece que ele reage um pouco. Então, teria que ser 50% e ele não falou alguns aspectos. O concorrente está voando, está dominando o mercado. Essa é a oportunidade. Tem espaço para... Essa é a oportunidade. Tem espaço, eu não tenho dúvida. Agora, ele, talvez eu não tenha que contratar um CEO com ele. A gente me auxilie. Isso. Pode vir. Agora, Luciano, fé no pai que o negócio sai. Vamos. Bom, então a proposta que a gente tem é fazer essa empresa em três pessoas. É uma empresa nova. Pelo seu pedido de R$ 195 mil, eu fico com 33%, o Semenzato com 33% e você com 33%. Ok. Ou seja, o que a gente quer fazer é um negócio justo para os três. Depois, você vai entrar com aquilo que você sabe e nós vamos nessa empresa ter que ter, inclusive, uma pessoa, um executivo para tocar esse negócio. Está certo, Semenzato? É. E claro que você, como sócio fundador, vai aportar todo o know-how, toda a experiência. Sim, esse é o teu papel. Mas ficou muito claro que você começar do zero essa franqueadora. Isso que é o ponto que a gente está colocando. É uma empresa nova, né? Ela não existe como construção. É exatamente isso. Topou? Estamos fechados. Parabéns, amigo. Muito bem. Ok. Vamos fazer o negócio junto. Obrigado, Semenzato. Deu brinde, Semenzato. Sonho grande, energia. Obrigado, gente. E foco, tá? Parabéns, Semenzato. Valeu, obrigado. Parabéns, mano. Sucesso. Fiquei muito feliz que vocês entraram. Vamos resolver o seu problema lá. Minha lua, uma betoneira, por favor. Mas é o preço que você tem hoje. Curtiu esse vídeo? Clique aqui, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que está precisando de dicas sobre empreendedorismo. E aí E aí E aí Obrigado.